Meu caminho perdeu o sentido E ao chorar do escuro percebi Havia alguém a rir Você está já no fim Hoje nasceu outro dia Posso levantar e viver Descobri teu sorriso E encontrei motivos pro meu Não te amei Achei tua força Tua vida Achei teu abraço Eu nem sei sua ação Mas percebi Havia alguém a rir Você estava ali Eu nem sei sua ação Você estava ali Eu nem sei sua ação Eu nem sei se Ji